A noite de autógrafos do livro Análise Econômica do Direito no Inquérito Policial Uma percepção a partir da alteração no Estatuto da OAB de Paulo Henrique Rodrigues Moreira contou com a presença de dezenas de pessoas, dentre elas políticos, juristas e professores do curso de Direito Esse livro foi uma obra inspirada na dissertação do meu mestrado Ele visa abrir aí um questionamento dentro de uma perspectiva econômica na fase de inquérito policial levantando questionamentos principalmente sobre os direitos fundamentais verificando se esses direitos fundamentais são respeitados durante essa fase de inquérito policial Paulo Henrique é mestre em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário de Brasília cuja dissertação, a mitigação do sistema inquisitório sob o olhar da análise econômica do direito deu origem ao livro que acabo de lançar Eu sou professor de Direito Processual Penal lá na Faculdade de Direito do Unipam Sou professor lá da faculdade desde 2016 e atuo nessa área de Direito Penal e na área de Direito Constitucional também A obra foi lançada pela editora paulista Dialética, que possui no catálogo mais de 3 mil publicações acadêmicas Para obter uma cópia, basta acessar o site da própria editora pelo endereço editoradialética.com Quem quiser pode me procurar nas redes sociais, lá no meu perfil, que é prof.ph.moreira Tem um link para obter o livro, mas podem mandar mensagens também que eu tenho livros de pronta entrega